Eu coloco mais uma vez o meu nome à disposição do eleitor por duas razões. Primeiro, porque a luta não terminou. Segundo, porque eu ainda tenho energia para continuar na luta. A luta por um Brasil pacífico, sem essa guerra civil que nós atravessamos. Um Brasil em que as pessoas têm alta produtividade para que seja uma nação rica e para que nesse país a educação seja de qualidade e qualidade para todos. Porque eu tenho a ideia e há anos defendo de que o caminho para o Brasil ser rico, para que haja emprego, para que as cidades sejam pacíficas, tudo isso passa por educação de qualidade para todos. Por isso eu continuo na luta e deixo o meu nome à disposição do eleitor. Creio que ainda tenho muito a dar ao Brasil e ao Distrito Federal. E a posição que eu creio, onde eu posso dar essa contribuição nessa luta por um Brasil melhor, enquanto eu tiver energia, é no Senado Federal.